E bora comigo fazer uma unha bem delicadinha? Bom, eu vou começar fazendo a encapsulada, e nesse vídeo a gente já vai ter a unha toda, tá? Eu passei top coat dentro da encapsulada, ele é em gel, mas você pode usar extra brilho, que dá certo também. Coloquei as madri pérolas cor de rosa dentro da unha, e deixei um espaço pra cima, porque eu vou cortar essa unha. E eu preferi cortar ela direto na unha da minha enteada, gente, ficou uma gracinha. É uma unha adolescente, né? Uma unha pré-adolescente, mas ficou tão fofinha. Bom, eu vim com gel base pra fazer a colagem, então eu coloquei gel base nessa parte da unha, e pressionei sobre a unha dela, e vim com a lanterna por 10 segundos, ó. 10 segundinhos de lanterna em todas as unhas pra fixar, depois a gente manda 100 segundos pra cabine pra ela curar de uma vez só. Aqui tá a encapsulada que eu fiz, ó, ela me ajudou colocando a lanterna. Unhas coladas, agora a gente vai cortar pra reduzir o tamanho, e ó, todas ficaram bem curtinhas. Eu comecei passando nude pra fazer a decoração em todas as outras unhas, que sem ser encapsulada, né, que não foram encapsuladas. Passei duas camadas de nude, esse aqui é um esmalte comum, então eu esperei secar naturalmente. Nessa unha aqui eu fiz uma francesinha com esmalte em gel, fiz uma francesinha sorriso. Esse pincel aqui é muito fácil, ele ajuda bastante na francesinha, tá, gente? Eu limpei os cantinhos, né, e mandei pra cabine por 60 segundos. Depois eu vim com esmalte rosa em gel e fiz um degradê nas demais unhas, ou melhor, na unha do dedinho e na unha do dedão. Na unha do dedo indicador, a gente fez uma decoração que eu acho que muita gente vê aí nos vídeos, né, que aparece, pelo menos pra mim, aparece bastante esse tipo de decoração. Passei no cantinho o rosa e depois eu vim com um pincel fininho branco e fiz essa voltinha aqui. Mandei pra cabine por 60 segundos, depois eu vim com esse daqui e fiz a outra voltinha aqui e mandei pra cabine por 60 segundos, pois todos são em gel. Finalizei tudo com top coat. Aqui nessa unha eu não mostrei, mas eu colei um estrazinho pra finalizar e depois eu vim finalizando com óleo hidratante. Fala aí pra mim, o que vocês acharam? Eu achei que ficou tão fofinha essa unha. Eu achei que ficou tão fofinha essa unha.